Tio Chico, boa noite, tudo bom? Bom! Parabéns pelas informações aí. Obrigado, Sávio. Queria falar duas coisas, primeiro sobre a moto da Honda, a 300F. Realmente está um frenesio, uma excitação, a gente acompanha alguns carnais de moto, como eu pusei, realmente o pessoal está delirando com essa moto, acho que até é uma coisa meio fora da realidade, desproporcional, viu? Não sei, tem cara aí que está de boca aberta, não sei. É uma coisa, acho que, fora do comum. E essa amarela aí, parece que vai bombar, né? É. Parece que é amarelo, como a carro atualmente vai andar amarelo. Mas tem uns caras que realmente endeusam a moto, essa marca, parece que está tendo aquele ápice. Um ápice assim, jogado, sei lá. Enfim, é um negócio meio louco aí. Agora, outra coisa que eu queria dizer, com essa moto aí, as atuais Twister 250, zero, que ainda deve ter, e também a futura Faser 250, será que não vai compensar comprar agora? Porque são motos muito boas, né? Eu tenho uma Twister 250, para mim não deixa a desejar nada. Eu acho que seria um momento bom para quem tem o dinheiro tudo, mesmo falando que não vai existir mais tudo, eu acredito que o preço dela vai abaixar. E também da Faser 250. Quem sabe seja um momento bom para comprar. Porque, às vezes, não existir mais essas motos aí, principalmente a Twister 250, é uma moto excelente. Tem uma e não me arrependo. Falou, tio Chico. Boa noite. Obrigado. Sabe, um beijo. Pergunta boa também. Eu acho que não é o momento para comprar mais. A partir do momento que eu sei que vai ter um monte de gente já lascada, que já comprou. Essa galera que já comprou, que já fez o pedido, está aguardando, já emitiu nota. Presta atenção. Você que já comprou, deu o sinal, mas ainda não tem o documento, a nota fiscal vinculada ao seu nome, desista de comprar a Twister 250. É a minha dica, tá? Não compra mais, não. Cancela a compra. Conversa com o vendedor. Diz, ó, eu não quero mais a 250, eu quero a 300. Eu vou explicar. Você que já está aguardando só a moto ser liberada, tipo, já pagou, já está com a nota emitida, vai pegar a moto essa semana, esses dias aí, fica de boa, cara. Você não fez bobagem, não. Você comprou uma excelente moto, a Twister 250 é excelente. Não é bobagem que você fez, não. Mas quem vai comprar, e agora, nesse momento de que já foi anunciada a CB300F, vai comprar a Twister 250, não aconselho a comprar agora. Por quê? Porque assim que o valor da CB300F for anunciado, e só será anunciado em dezembro, muito provavelmente, vai haver uma queima de estoque da CB300. Desculpa, CB250F. Vai haver uma queima de estoque da CB250F. Eles vão queimar estoque. Mas talvez nem consiga queimar estoque, porque vendem tanto essas motos, vendem tanto, que os caras não vão nem baixar preço. Eles só vão terminar o estoque mesmo, e vai ter um monte de gente desesperada, querendo comprar, e não vai querer esperar a CB300F. Mas, se sobrar moto, estoque entre aspas, porque não tem mais estoque assim também não. Mas pode ter peças ainda para serem montadas, motos a serem montadas lá em Manaus. Então, sim, teremos ainda alguns resíduos de CB250F a serem vendidas. A Honda Brasil não terminou todas as suas motos que ainda estão sendo montadas, etc. Então, para você que vai comprar, está agora, tipo, vou comprar agora a CB250F. Não faça isso agora. Não faça isso agora. Deixa a Honda anunciar o preço da CB300F agora em dezembro. Esse é o momento de aguardar, é o momento de observar. E, se não der para comprar a CB250, junta mais e pega a CB300F. Mas, você esperando, você pode ter uma boa oportunidade de pegar uma queima de estoque de 250. Até mesmo, quem sabe, baixar o preço dessas motos para poder queimar logo o estoque e vender. Principalmente se sobrar moto. Mas, a minha opinião é, quem não comprou e está para comprar agora, essa semana, não compre. Espera. Espera o anúncio do preço da CB300F. Porque, sinceramente, se a diferença de preço for de 3 mil, 4 mil reais, poxa, pega a 300F. Ela vale esses 3, 4 mil. A minha opinião é essa. Eu gostei da moto. E, Sávio, sabe por que esse sentimento, esse rebuliço todo, essa ebulição toda? É porque o brasileiro, ele não tem novidade há muitos anos, cara. Não tem uma novidade tão legal assim, porque essa moto é muito legal. Há muitos anos, a Honda, ela não anuncia uma moto tão legal assim, há tempos. Então, eu vejo com muita alegria essa vibração da galera. E é legítimo. É legítimo. É legal. E a Honda, ela mandou bem. A moto veio capada? Veio. Comparada à Indiana? Pô, veio capada sim. Tem gente que diz, ah, não veio capada? Veio, veio capada. Faltou o controle de tração? Faltou sim a suspensão invertida? Faltou. Podia ter colocado? Podia. Ia ficar mais cara. Então, a Honda, ela não botou para poder manter pelo menos um preço competitivo. E é totalmente compreensível isso. Agora, dizer que a moto não veio capada? Veio sim. Capada. Podia vir igual a Indiana. Mas, é um excelente lançamento. Então, repito, você que está aí, com o dinheiro na mão, vai na Honda para comprar uma 250, não faz isso agora não. Espera a Honda anunciar o preço da 300. E aí, você vai ter uma visão mais clara. Poxa, pego a 250 mais barata ou eu pego a 300 junto mais um pouquinho? Não é o momento agora de tomar essa decisão. E aí, quem sabe até você pode ter a oportunidade de pegar a 250 até mais barata, porque a Honda pode querer queimar estoque. E aí, se você esperar algumas semanas, você vai ter quem está aí para comprar 250, Twister. Esperando algumas semanas, vai ter uma visão mais clara. Agora, você que já comprou, já pegou a moto, vai pegar a moto amanhã, já está tudo certinho, só vai lá na concessionária. Fica tranquilo, você fez uma boa compra. Você não está fazendo bobagem, não. Fez uma excelente compra, a moto é muito boa, durável, econômica, bonita, e você está pagando o preço, com certeza, mais barato do que essa moto nova que está vindo. Então, é tudo uma questão de observar agora. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.